Olá pessoal, como compramos a Maker Flip dentro da Uniswap? Então, nós vamos daqui a alguns dias poder adquirir uma licença para trading, como eu já falei aqui do projeto Mega Maker, como eu falei a todos que ao ativarem aqui um NFT vão poder ter aí mais benefícios, ok, em nível de trading vão conseguir, basta ativar um NFT de 10 dólares, eu tenho aí o vídeo, já fiz como é que nós ativamos o NFT, o meu já está, portanto, quando nós adquirirmos a licença, portanto, de trade, que o mínimo é de 150 dólares, nós vamos poder fazer então muito mais trades do que uma pessoa que não tenha este NFT ativo. Lembrando mais uma vez, todas as pessoas que deixarem na vossa carteira, vejam lá, aqui na vossa carteira da MetaMask, hoje é dia 20 de maio, ok, hoje é dia 20 de maio, todas as pessoas que adquirirem o token Maker Flip, ok, que é o token aqui da plataforma, MKPF, estão a ver este token aqui, vão ter, vão estar na whitelist, vão estar na lista branca, o que é essa lista? Porque assim, neste momento, ouçam bem, neste momento, vocês, então, neste momento, nesta primeira fase, vai ser colocado mil licenças para aqui um Mega Maker, para o trade, der arbitragem. Mas, mas, só as pessoas que estiverem na whitelist. E então, estou aqui a dizer com antecedência a vocês, não estou a dizer para vocês estarem a comprar nenhuma licença agora. Podem, porque assim, para comprar a licença, nós temos de ter o quê? Não é com o SDT, é com o token MKPF. E o token MKPF, no momento, vale 1 dólar e 85. Ele já está aqui a começar a subir, meus amigos. Ele já está aqui a começar a subir, vejam lá, em 5 minutos, já está aqui a começar a subir e bastante. E se nós formos ver aqui, em 12 horas, vejam lá, em 12 horas, este token pode ainda subir, vejam lá, Se muita gente começar aí a comprar a moeda para comprar a licença, o que é que pode acontecer? Ou, a moeda, ela pode dobrar aí de valor, muito facilmente, e chegar aqui aos 4 ou passar os 5 dólares. Portanto, quais são os requisitos? Vocês têm de me enviar mensagem aqui no WhatsApp ou no Telegram, a dizer que querem, então, entrar na whitelist para comprar a licença, Vocês apenas têm de comprar esta moeda. Como eu já disse, basta vir aqui ao CoinMarketCap, escrever então aqui MakerFlip, copiam aqui o contrato, vocês voltam cá, aqui à Uniswap, ok? Ligam a vossa carteira, aqui. Vocês têm de ter Matic na vossa carteira, ok? 250 ou 300 dólares em Matic. Aqui por baixo vão colocar aqui o contrato. E cliquem aqui. Pronto, já está aqui MKF, que é MakerFlip. Portanto, e agora? Agora basta colocar aqui o valor. Portanto, digamos que eu tenha aqui 600 Maticos. Eu coloco aqui, por exemplo, 300 Maticos. 5. Exatamente, 367 no valor que está agora. No valor que está agora dá 367 Maticos, que vai-vos dar então aqui 248. Portanto, tem de ser aqui 369, exato, 370. Digamos, 370 Maticos. 370 Maticos. Vocês vão adquirir o MKF, ok? Vocês compram. Vai ficar aqui na vossa carteira. Portanto, eu não estou a dizer para enviar para a carteira do CEO, para uma plataforma, nada disso. Vocês já compram hoje, hoje ou amanhã, como vocês quiserem. Vocês já vão deixar aqui a moeda na vossa Metamask. Depois, quando chegar ao dia, ouçam bem, quando chegar ao dia, daqui a uma semana, acredito que a moeda já possa estar aí nos 4 ou 5 dólares. Pode aí subir bastante. Porque muita gente vai querer a licença. E então, para comprar a licença, temos de estar na whitelist. Vocês têm de me enviar, copiar o endereço da carteira, onde tem as moedas, e enviar o vosso nome. Para eu enviar lá para o suporte, para eles colocarem vocês na whitelist. Simples assim. Mas claro, primeiramente, vocês vão ter também a fazer o vosso cadastro aqui, ok? Na Mega Maker. Ok? Basta clicar no link na descrição. Vocês entram cá e vão também comprar o NFT. Eu tenho o vídeo a explicar. Com 10 dólares, vocês adquirem aqui um NFT para ter esse benefício depois no trade. Ok? Eu também falei hoje, no outro vídeo, aqui de também estar aqui a ganhar moedas MKPF durante um ano. Ok? Vocês vão ganhar, por exemplo, eu fiz um exemplo de 10 dólares e vocês vão ganhar 3 vezes mais durante 12 meses ou durante 20 meses. Ok? Pronto. Mas isso também eu expliquei no vídeo. Então, resumindo, vocês tiverem interesse, então, aqui no Mega Maker de Flash Loan, também vai ser tipo Boomerang, vai ser mais ou menos daquele exemplo, daquele modelo, vocês têm de ter as moedas na vossa Metamask para estar no White List. Porque é assim, quando for lançadas licenças, em menos de uma hora, as mil licenças que estão disponíveis para o White List vão ser compradas num ápice. Vai ser rápido, vai ser flash. Então, meus amigos, fica aí o anúncio, a informação, o que vocês precisam de fazer. Ok? Não se esqueçam, enviam para mim o vosso nome e a vossa carteira da Metamask. Lembrando que vocês têm de comprar, no mínimo, 250 dólares em moedas e deixar na carteira. Ok? 250, ou 500, ou 1000, o valor que vocês quiserem. Ok? Um abraço. Fui!